Ok vamos lá, então meus amigos, eu queria falarmos um bocadinho sobre a build golems, a versão de Squire, eu estou aqui com a utilização do Bugos, vou mostrar o personagem dele, esse personagem aqui da liga softcore, vocês podem ver no PoE Ninja, está aqui o nome se vocês quiserem ver, Archenems Bugs Witch, então que build é esta e que build golems é esta, é uma build que o Bugos já fez na liga passada, se não me engano, e que ele voltou a fazer agora, que é uma build que usa o de Squire, uma das coisas do Squire é esta liga está um pouco mais barato, isto é uma build de golems muito roubado, que pega muito dano, mas é de grande investimento, nesta altura da liga, provavelmente vocês já tem muita grana, se vocês quiserem fazer uma build diferente, de farm, de farm afk muito roubado e diferente de minions, ou uma opção de minions assim mais com grande investimento, esta seria uma grande opção, e a versão, esta versão usa o de Squire, que está a custar neste momento 82 Exalted, vocês começam com este item, é baseada neste item, esta versão, sem terem o de Squire nem sequer dá para fazer esta versão, não digo que é o principal, mas sem ele não vale a pena fazer, porque a mecânica é esta, a mecânica é vocês usarem o golem no setup da weapon e do escudo, ok, e o de Squire é como se fosse um item que liga a weapon e o link da weapon continua no link do escudo, então vocês têm aqui 6 sockets, ok, como se tivessem 6 links aqui, estão linkados os dois, e vocês tiram partido disto porque na weapon vocês podem ter uma weapon que tem também gemas de suporte, então o boss, o Karen Golem, deixa de ser um 6 link, e na teoria pode ser um 7 link, um 8 link, um 9 link, um 10 link, tudo aquilo que vocês acionarem na weapon, à medida que ela fica mais perfeita, o Karen Golem continua a aumentar o dano, a ter mais suportes, ok, então é uma build que tem um potencial de crescimento gigante, depende da qualidade dos items que vocês têm, então nesta liga, esta build ainda foi melhorada, portanto vocês têm agora um amuleto diferente que vocês podem pôr, que é bastante acessível de obter, e que dá aqui um level a todas as gemas, ele também dá qualidade, tem o suppression, a facilidade de vocês pôrem implícitos com a nova currency nos items raros, melhorou também esta build, então o Bugos conseguiu aqui facilmente, mais ou menos facilmente, chegar a 100% de suppression, porque agora vocês podem rolar nos implícitos com a currency dos bosses, suppression spell damage, e portanto ele consegue garantir um 100% de suppression, e portanto é uma build muito interessante de buildar esta liga, e os pesos não estão assim tão caros como estavam no passado, continua caros, continua a ser uma build que vocês provavelmente, para fazer um setup mais ou menos, vocês, eu diria que é uma build para 150 exalted pelo menos, 150, 200 exalted, mas se vocês tiverem essa grande, para como se, para, para, é óbvio que vocês podem gastar mais, ok, é uma build que vocês podem gastar 2, 3, mirras, se quiserem, mas com, eu diria que com 150, 200 exalted, vocês montam a build direitinho. Então, vamos falar, então, dos items que o Bugos tem, o Maze Blood é o item que vocês aqui tem que ignorar, ok, vocês não precisam do Maze Blood, porque o Maze Blood é um item que é estupidamente caro, é um item que basicamente paga todos os objetos de item, se vocês quiserem, portanto o Maze Blood é aqui um item fora da equação, mas claro, se tiverem, o Bugos tem, usa e faz ele muito bem, mas esqueçam o Maze Blood, vocês não precisam do Maze Blood. Então, a ideia é vocês usarem, então, uma weapon, uma weapon que tem gemas suportadas, quantas mais gemas suportadas, mais forte vai ficar o Boss Golem. O Bugos disse-me que comprou esta weapon, que tem 3 de suporte por 40 exalted, eu não sei se vocês agora conseguem comprar por 40 exalted, tem que ver, mas basicamente vocês podem montar a build com a weapon que vocês conseguirem arranjar, vocês podem começar apenas com 2, com 2 é fácil de craftar, até com 3 é fácil de craftar, mas vocês tem que ser 3 que joguem bem com a bossa build, porque lembrem-se que, o que é que pode sair daqui, eu vou vos mostrar um exemplo de uma weapon que é Mirror Tear, tem tudo basicamente, o que pode sair, então vocês veem que, ainda pode sair mais coisas que não estão aqui, só que depois vocês tem o limite das coisas que podem sair, há umas que saem uma já não pode sair a outra, por exemplo, ainda poderia sair aqui o Multi Strike, por exemplo, que esta não tem, há alguns modificadores que podem mudar. Se sair por exemplo aqui, Rettless, quer dizer que vocês já não usam as gemas Rettless, se vocês se saírem aqui, se tiverem uma weapon com Multi Strike, quer dizer que já não vão usar o Awaken Multi Strike, então na realidade, perdem dano, então é melhor ter o Multi Strike no Socket, e não na weapon, porque se tiverem no Socket, vocês podem usar o Awaken Multi Strike, então tem todos estes combos, mas na realidade, tudo o que seja mais é bom, porque vocês estão a falar de um Golem que vai ser 7, 8, 9, 10 link, ou mais. Então, esta weapon, vocês estão a ver, tem Critical Strike, tem Mame, tem Rettless, tem Increase Critical Strike Damage, tem More Damage, tem mais 5, mais 5 só na weapon, depois mais 3 dos Sockets da weapon, 8, o escudo tem mais 3, 11, então vocês teriam um Golem com um link de 11, é uma loucura, e é por isso que estas coisas são caras, mas fazem com que os vossos Golems sejam estupidamente fortes, e vale a pena se vocês gastarem. Às vezes vocês podem dizer assim, eu gostava de montar uma build com o Mage Blood, o Mage Blood agora está a custar o quê? 400 exaltas? E o Mage Blood vai usar coisas positivas, mas pensem, vocês poderiam fazer uma build de Golem, que é super forte, vai ter um dano brutal, e não precisariam, gastariam metade desse dano, se vocês fizerem um setup mais ou menos como ele tem aqui, tirando o Mage Blood. Então, vamos olhar para o personagem dele, ele tem uma weapon que só tem 3, reparem que podia ter 5, que seria um Mirror, mais ou menos, vocês fazeriam uma cópia daquela, mas é o potencial máximo da build, ele tem com 3, vocês podiam craftar a melhor que pudessem, lembrando que é Golems físico, de empenho, e portanto as gemas que tiverem no weapon, não podem repetir nos Sockets, e vocês depois mudam os Sockets em função do que tiverem no weapon. Depois, ele tem o Braço Dome, está corrompido, com mais 3, portanto mais uma vez é um item super roubado, que vocês podem corromper no tempo para comprar, reparem que depois é outra coisa, se taca o level das gemas, esta weapon dele não tem level das gemas, esta weapon Mirror tem mais um level só que de gemas, então reparem, tudo isto é super roubado. Depois, ele tem aqui mais um, o resto é equipamento normal, da build de Kellen Golem, eu não vou falar, porque também não vale a pena estar repetindo, não é essa a ideia do vídeo, a ideia do vídeo é vocês verem, o potencial da build, a diferença da build, o que é diferente da build, e onde vocês conseguem chegar. Portanto, é uma build que vai ter muita armadura, vocês tem muita defesa contra físico, e também tem muita defesa contra spells, porque 50% do dano vai ser logo reduzido pelo Supresso. E depois tem a ver com as resistências dele, e depois tem a ver com as resistências dele, que eu não sei, ah, as resistências dele, como ele está a usar o Meio de Blood, ele tem muitas resistências, vocês provavelmente o que acontece, não usando o Meio de Blood, vocês têm as resistências mais baixas, é a diferença, ok? Mas lembre-se que vocês já têm metade do dano dos spells reduzidos pelo Supresso. Depois, outra coisa que ele tem aqui, que é diferente da liga passada, e que veio fortalecer esta build, foi a introdução das Forbidden. Então, ele está a usar as Forbidden também, que eu tive o cuidado de ver mais ou menos o preço, elas estão a custar cerca de 20 exaltas das duas, ok? Neste momento, vocês conseguem comprar as duas Forbidden, com o modificador de Elmancer. O que é que é isto? O Elmancer, ele está a jogar de Necro. Então, o Elmancer, das Forbidden, veio ajudar no negócio de a penalização, quando vocês fazem um bocadinho de Golem de Necro, que é que vocês têm menos Golems. Com o Elmancer, vocês ganham mais um Golem. Então, esta build já era super roubada, ganha ainda mais, ainda fica mais roubada, porque vocês terem Golems super roubados com o setup do Squire, vocês vão buscar mais um Golem extra, por causa das Forbidden. Muito, muito interessante, ok? Então, vocês já podem ver aqui, deixem-me tentar mostrar-vos aqui rapidinho. Todo o resto é equipamento para resistências, para Supresse, para Caos, para Bida, ok? O inquietamento que ele tem aqui, tem do Pride, portanto as auras que ele está a usar. Deixa-me mostrar aqui. Eu vou deixar na descrição, depois o link para o profile, se vocês quiserem ver e tirar o Path of Building. Mas ele está a usar o Dread Banner, com Generosity, Precision. Esta história do Enance Support, repare que isto aqui, faz combo com isto aqui, ok? O aumento da qualidade, é outra das coisas, foi muito bufada esta liga. O aumento da qualidade, por causa deste amuleto. Tudo isto, são coisas novas, que não haviam no passado. Então, a Bida fortaleceu ainda mais, ok? Deixa-me ver, portanto ele está com o Grace. O Grace está a fazer combo com a Watcher Eye, aqui, ok? Para ele pegar o Suppression e o Evasion, portanto ele capa o Suppression com aquela Watcher Eye. Porque ele falou que gastou 3 de Exauder, então também não é nada do outro mundo. E está Determination, Vitality, Precision e Dread Banner, é isso, não é? Exatamente. E pronto, e o resto é tudo normal. O resto é tudo normal, não vale a pena falar. Ok? Faltou falar sobre alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso, não é? Faltou, não, está tudo. Portanto, o que é que, vamos só fazer aqui um plano geral do que é que seria o investimento da build. Portanto, o peito vocês, para montar a build, vocês teriam de comprar o de Squire, ok? Os itens, o resto é tudo o normal de um Keren Golem. O que vocês teriam de comprar seria o de Squire, a Weapon, uma Weapon para fazer o combo. Para ter mais um Golem, estes dois. Então, estamos a falar aqui de, provavelmente, escudo e Weapon, para começar, 150 Exauders. Para começar. Depois, estas duas, 170. Um peito corrompido, mais dois. Para começar, provavelmente deve ser mais 20 Exauders. 190. E, depois, o resto do equipamento, o resto do equipamento, ok? Mais joias e tal, mas tudo isto pode ser obtido facilmente ou craftado. Eu acho que a build deveria ser, por volta dos 200 Exauders. 200 Exauders, vocês montariam uma build Keren Golem, com um dano insano, super tanque e que joga sozinha. Portanto, esta é a meta de uma build destas. Depois, se vocês quiserem continuar a aumentar e deixar na loucura, é se vocês farmarem um Migra, fazem uma cópia do Weapon. E, basicamente, ficam com uma build insana, não é? Dos Deuses. Ok? Bah, Bugos. Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, chateiam o Bugos também. Está aqui o nome dele. Podem mandar mensagens privados. Ele está aqui a falar que podem mandar mensagens privados. E chateiam ele, ok? Com alguma dúvida. Ok? Bah, abraço. Abraço.